E com estoques encalhados, os laticínios não tiveram outra saída, senão diminuir o preço do leite. Em Arasatuba, o valor do produto teve queda de mais de 40%. Um alívio e tanto para os consumidores, né? O leite, refeição número um dos irmãos Carlos, de 4 anos de idade e Evelyn, de 6, já estava virando raridade na compra da família, até que o preço começou a melhorar. A dona Rosa agora consegue alimentar os netos sem comprometer o orçamento. Estava muito alta demais, meu mãe estava pagando 5 reais a caixinha. Agora abaixou, nós estamos comprando esse de saquinho. Agora está dando para comprar mais? Agora está dando para comprar mais. E não é só a dona Rosa que tem percebido esse alívio no bolso. Uma pesquisa da FATEC de Arasatuba, Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, aponta que o preço do litro de leite diminuiu mais de 40% entre julho e agosto. O levantamento corresponde ao tipo A do produto que era comercializado, em média, a 4,22 reais o litro. E depois passou para aproximadamente 2,50, deixando os consumidores mais satisfeitos. Hoje o leite está bem melhor o valor e a população pode tomar tranquilo. Dá para levar mais para casa hoje? Um litro seria impossível, muito impossível. Hoje dá para levar uma caixa. Melhorou, né? Porque a semana passada eu peguei 4 e pouco, né? Está bem em conta. Deu uma boa melhorada, né? Em vista do preço que estava, umas duas semanas atrás, caiu um pouco. Não muito ainda, precisa baixar mais. Neste supermercado encontramos a caixinha por 2,89 reais. Neste outro estabelecimento comercial, 2,99 reais. A empresária explica que tudo está relacionado com a lei da oferta e da procura. Quando a seca fez subir o preço do produto, muita gente reduziu o consumo do leite. O jeito, então, foi diminuir os valores para atrair os clientes. Se houver aumento no preço, vai ficar sobrando nos laticínios. O cenário daqui para frente é positivo. Houve a proposta dos laticínios que eles negociaram com a gente, né? E também passou essa fase da seca, né? E agora a tendência é aumentar mesmo a produtividade e não vai faltar a leite. A população pode ficar tranquila que agora vai diminuir? Agora sim, vai diminuir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.